No Brasil de 2002, de cada quatro brasileiros, dois e um pouquinho, mas dois no mínimo, eram pobres ou miseráveis. No Brasil de 2014, de cada três brasileiros, aliás, de cada quatro brasileiros, três brasileiros, estão na classe C, B ou A. Ou seja, se você for olhar, 175 milhões, 54% estava na classe D, era pobre. Hoje, vai olhar, você vai ver que 75% dos brasileiros, de 200 milhões, estão na classe C, A e B. Então, não acho que há uma guerra de pobres contra ricos. Mas, eu posso dizer para você o seguinte, quem ganhou mais nesse período? Quem ganhou mais? Todo mundo ganhou. Se você for olhar em termos de aumento da renda real. Mas, é fato que os mais pobres ganharam mais. Agora, isso é muito importante, porque o país, um país que faz isso, melhora muito, porque leva a gente que antes estava excluído do mercado, para ter direitos que eles não tinham antes, para ter acesso a bens de consumo que não tinham antes, para ter acesso a serviço. Então, eu acho que tem gente que não gosta muito que, ao lado dele, no avião, sente uma empregada doméstica, ou uma secretária. Mas, isso ocorreu no Brasil. Na chamada escada da ascensão social, muita gente entrou na escada. É muito mais fácil você, com rapidez, melhorar a renda por um trabalho, por uma Bolsa Família, por mais oportunidades, do que você melhorar toda uma estrutura de serviços, que tinha vindo do passado, sendo deteriorada. Educação, saúde, tudo isso, a partir deste momento, passa a ser objeto de disputa. Mas, o que nós estamos fazendo? Trabalhando para ampliar isso, para que todos tenham acesso a uma saúde, a uma educação de qualidade.